Tri, 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 tricolor, santa! Rádio Jornal Haroldo Costa Patrick pra bater a falta Na frente da bola está o Ziel, partiu Patrick Perna direita, atirou na marca do pênalti, estica a perna Corta André Dias, ajudando a defesa A bola cai para Siloé, Siloé solta a bola pelo grande Círculo, entregando para Dedé, Dedé, rolou a bola pra André Dias Grande momento, o tricolor avançou, André Dias Vai virar, virou na esquerda, um bolão pra Thiago Costa Entrou na grande área, preparou, matou! Golaço! Golaço! Golaço, Thiago Costa! Golaço, 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 Golaço! Dois minutos, dois minutos, futebol Primeiro tempo que bolão de André Dias Virou na esquerda, Thiago Costa livre O foguetaço no canto esquerdo Do goleiro Felipe Explosão da torcida do Tricolor Mais querido do Nordeste do Brasil A Série B vai virar uma realidade A Série B é uma questão de tempo A Série B está chegando, torcedor Betim, 0 Santa Cruz, 1 Que foguetasso, que golaço No Ticara, goleiro, estou abrindo o lance Ah, arrebenta coração, Tricolor A falta era para o Betim Mas o contra-ataque era do Santa A falta foi cobrada A zaga rebateu no meio campo Siloé ajeitou para o André Dias Aí ficou tudo no mano a mano André Dias passou a divisória do gramado E lançou na esquerda para Tiago Costa Ele ajeitou a bola Deu a tapinha para frente E de três dedos acertou Um pincada no ângulo esquerdo Do goleiro do Betim Felipe Fundo do barbante Este é o primeiro gol do Tiago Costa Vestindo a camisa do Santa 50 jogos hoje Golaço, fundo do barbante Agora, Betim 0, Santa 1 O Santa Cruz vai vencer aqui em Nova Serrana Raul erra outra bola, não é possível Raul A bola vem pelo grande círculo, Denis Vax Terminou, terminou, terminou Visseu o jogo Há um empate Há um empate na Série B Wellington Maraújo Vitória importante Vica Importante, difícil Vamos doido Vica aqui cumprimenta aqui o técnico do Betim O Santa com o pé Com o pé na Série B Vica Ah, tem muita coisa ainda Não ganha nada, ganha nada é fácil Já desceu o técnico do Santa Comemora os torcedores tricolores em todo o Nordeste Aí o registro do repórter Wellington Maraújo Os jogadores estão saindo Há cumprimentos efusivos depois dessa vitória por 1 a 0 O Santa Cruz vence com o gol do Tiago Costa E desta forma está o empate de chegar à Série B No Campeonato Brasileiro Você vai comentar lá na frente Marcelo Júnior Momento de euforia no coração tricolor Marcelo Pois é, torcedor aí pode comemorar Fazer a festa no Recife O time foi guerreiro sim Brigou muito Aqui ali uma peça que não funcionou bem Mas o Santa ganha o jogo aqui Porque foi brigador Foi guerreiro do começo ao fim Soube jogar na postura correta Pro mata-mata Pra jogar fora de casa E como eu vim dizendo ao outro Esse confronto não termina no primeiro jogo não É no segundo jogo Então o Santa encaminha uma conquista Uma classificação Será consolidada lá no Arruda No dia 3 de novembro Uma grande vitória Acho que vai dar pro herói tricolor aí Viu Wellington O Tiago Costa Tá saindo por aí o homem do gol A gente faz esse trabalho especial Para os amigos da Jornal e da J.C. News Porque o rádio acompanhou de perto Esse momento importante Com uma grande audiência Na Jornal e da J.C. News O Wellington Maraújo O herói do jogo nesta vitória Em Bedim Você sabe o tamanho O tamanho da importância desse gol Tiago Costa Vou ser Eu sei porque Que a torcida faz pela gente aí Deixa eu ver de comprar Está de vir de comprar É onde acontece esse trem É onde tem digita Obrigado.